Vamos nessa, pessoal. Vou falar de coisa séria agora. Nos últimos meses, aliás, nos últimos anos, eu venho acompanhando, e eu já fiz reportagens sobre isso, porque antes de eu ser apresentador eu fui, durante 14 anos da minha vida, repórter policial. E eu venho acompanhando uma exposição desenfreada de crianças nas redes sociais. E aí, em muitas matérias que eu fiz, em muitas reportagens que eu fiz, entrevistando delegados, entrevistando advogados, a resposta é sempre a mesma. Essa super exposição dos nossos filhos e das nossas filhas dão munição para pessoas que estão mal intencionadas. Você quer entender melhor? Então não sou eu que vou falar, não, porque eu sou jornalista. Quem vai falar sobre isso é a Bruna Batista, especializada no assunto, advogada aqui em Varginha, que vai ajudar a gente a entender melhor sobre esse, que é um dos principais problemas da nossa sociedade hoje. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Cadu. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma dor de cabeça, né? A gente nunca sabe o limite de... Será que eu coloco uma fotinha do meu filho aqui? Será que eu coloco uma fotinha da minha filha ali no Instagram? Exatamente. Hoje essa exposição que a gente faz, né, de todos, inclusive ali das crianças, na maioria das vezes estamos o quê? Bem intencionados, né? A gente nunca faz uma publicação, né, com a intenção ruim. Mas a internet hoje, ela, em fração de segundos, ela consegue fazer com que aquela publicação avance fronteiras, né? Que a gente não consegue limitar. Então, quem tá ali do outro lado daquela tela? Como é que ele vai receber aquela publicação? Como que ele vai ver aquela foto ou aquele vídeo? Qual que é a intenção dele em estar vendo aquilo? Então, realmente, é uma... é desenfriado, né? A gente não consegue saber o que pode vir a acontecer com esse tipo de exposição das crianças. Você tem, por exemplo, no Instagram, se você postar uma foto no seu feed, é difícil dele ir pra outras pessoas que não estejam te seguindo. O Reels já não é a mesma coisa, o TikTok também não. Porque espalha pra outras pessoas que não tem nada a ver com o seu círculo de amizades, né? Exatamente, que não tem nada a ver. E, inclusive, assim, uma coisa que facilita, né, a propagação, são ali os hashtags, que muitas vezes a gente coloca achando que não há problema. E, na verdade, quando a pessoa faz aquela pesquisa ali, adicionando a hashtag, vai lá pra aquela foto, aquela publicação, aquele Reels vai aparecer, se tiver relacionado a ele, né? Então, é... e também temos que lembrar que o quê? Que dentro do Instagram, por exemplo, nem todos... O público externo talvez não tenha um acesso, desde que aquele Instagram seja privado, né? Mas e se ele não for? E se ele for aberto? E, ao mesmo tempo, nada limita que uma pessoa que esteja ali dentro, tira o print daquela fotografia, né, daquela publicação e espalhe pra outras pessoas. Então, assim, na minha opinião, estamos sujeitos de qualquer maneira, né? É, isso aí, ó. Vamos colocar o WhatsApp aqui na tela, por favor. Coloca o WhatsApp aqui. Se você tem... Eu quero saber sua opinião sobre isso, né? Você posta com frequência fotos dos seus filhos, vídeos dos seus filhos? Você costuma aí, né, divulgar imagens e você se preocupa de alguma forma? Tem alguma dúvida, inclusive, legal, tipo, sobre o que que pode e o que que não pode? Então, manda que agora é a hora. Doutora, eu continuo perguntando sobre a questão da lei. A lei impede que eu faça isso com fotos particulares? A lei impede ou protege a gente ao postar essas fotos? O que que a lei diz sobre imagens de crianças nas redes sociais? Hoje em dia, pra esse tipo de caso, quais são as leis que estão em vigência aqui no nosso país? O que que nós utilizamos? O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança e o adolescente. E também uma que pode, uma lei que pode ser aplicada neste caso, é uma lei que tá sendo bastante falada ultimamente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro dessas duas leis, é mencionado a questão, na Lei Geral de Proteção de Dados, a exposição, né, sobre os dados pessoais das crianças, crianças e adolescentes. Não necessariamente dentro das redes sociais, tá? É uma questão que é incorporada ali dentro. A gente retém essa lei e a gente introduz ela dentro desse novo mundo, desse mundo digital. E a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que que ele fala? Um dos principais, né? Ele tá ali pra proteger, pra poder estar protegendo as nossas crianças e adolescentes, que nós devemos ter o quê? Tratá-los com dignidade, cuidar deles de uma maneira, da forma psíquica, moral, né? Não é só aquela questão da assistência, o cuidado básico ali, né? Vai muito além. Hoje, criar uma criança, né? Criar um ser humano, é muito além daquelas necessidades que a gente pode custear, né? Então, você tem que estar sempre preocupado com a questão psicológica e moral. E entre essas duas leis, elas cuidam dessas partes, né? Podemos aplicar nesse caso. E por que que eu falo delas? Porque não existe uma legislação específica pra isso. Vamos, vamos, nós temos uma lei que fala sobre a criação de, sobre a publicação ali. Não existe. Existem essas duas. E também, cada dispositivo, né? Seja o Instagram, cada plataforma, ou seja o Facebook, ou qualquer outra, o Twitter que seja, eles têm políticas próprias de privacidade. E dentro dessas políticas próprias, que na maioria das vezes a gente nunca lê, as pessoas nunca leem, né? São aquelas letrinhas ali, o pessoal só clica naqueles termos. Existe até mesmo dentro do Instagram uma questão interessante, que quando você coloca a sua idade, se eles constatam ali que você é um adolescente, eles mesmos, a própria plataforma, já bloqueia determinadas coisas ali dentro, determinadas ações para que ele não tenha acesso e demais não tenham acesso. Mas um outro problema que acontece na maioria das vezes, é que nem sempre ali aquela idade foi dita. Como é a verdade, né? A gente não tem como saber, será que a criança falou que ela tinha mesmo aquela idade quando ela foi criar? Será que foi o responsável? Será que foi o pai que criou aquela plataforma para ele, entendeu? Aquela conta? Então, a gente fica, assim, uma aplicação da legislação como um todo, que é para vários casos, a gente aplica dentro desse caso específico. Quais as dicas que a senhora pode dar para quem está assistindo aí, para ter mais segurança? Uma das coisas que eu acho que é meio óbvia, mas é meio bizarra, porque as pessoas compartilham essas imagens, e eu já dei toque para parente, para amigo, falei, velho, não compartilha foto de criança em traje de banho, sabe? Não faz isso, é bobagem, porque do outro lado você nunca sabe quem está vendo essas fotos. Você nunca sabe quem está vendo teu filho pulando numa piscina. Para nós é a coisa mais natural do mundo, meu filho se divertindo, minha filha se divertindo. Mas para o vagabundo que está do outro lado e que está com... Com a má intenção. Com a má intenção, ele vai pegar esse vídeo, né? Não tem bloqueio, a gente consegue... Tem vários... Eu uso, como trabalho jornalístico, vários aplicativos que dá para a gente baixar vídeos que estão aí nas redes sociais. Muitos entrevistados meus eu baixo no Instagram, porque facilita, porque a gente mostra, às vezes um professor de educação física mostrando um exercício e tal. Mas o vagabundo também pode usar a mesma coisa. Com certeza. Uma vez que a gente expõe, né, aquela criança, aquela publicação ali nas redes sociais, você não consegue mais voltar atrás. Você pode até depois excluir. Pode. Mas aquele um minuto que ela tenha ficado, né, ou aquele período de tempo, se alguém tiver entrado ali, tiver tirado o print, tiver baixado, a gente não vai saber, a gente não tem esse controle, né? É uma coisa assim, e ao mesmo tempo que ela tenha baixado, esteja ali no celular dela, ela pode enviar para tantas outras pessoas. A gente não tem controle sobre isso, né? Isso é que é o pior da internet. A gente não consegue freá-la da maneira que deveria. E tem um trem que chama Deep Web, que as pessoas também não... Não é que não querem, não conhecem. É porque deveriam conhecer. Deveriam entender como é que funciona essa podridão humana. Que a Deep Web é o rastro do tacho do capeta. Exatamente. Assim, é pouquíssimo falada, né? A maioria das pessoas não conhece. E quando a gente fala, todo mundo acha que é uma coisa muito distante, né? A gente acha que é uma coisa que não está. E na verdade, está do nosso lado, né? Aquilo ali, na hora que cai, é exatamente como você falou. A gente posta ali uma foto na inocência, né, da criança ali com traje de banho. Seja independente da idade. A pessoa que está por trás da tela com a intenção ruim, ela vai ver aquilo de uma outra maneira, né? Aquela foto, aquele vídeo pode ser adulterado. E vai ser usado dentro da Deep Web, com certeza. Porque é isso que acontece quando a pessoa está mal intencionada, né? Então, assim, é uma proporção que a gente não consegue mensurar e depois não conseguimos pará-la. Esse é que eu vejo que é o maior problema da internet. Ela é muito boa, né? A rapidez, toda a facilidade que ela nos dá. Mas é um desenfreado. O problema é complicado de conter depois. É mais difícil. E a gente tem agora, doutora Bruna, as inteligências artificiais que fazem alterações, como você disse, né? Às vezes faz uma alteração. E a inteligência artificial, quando usada positivamente, ela pode ser muito benéfica para o ser humano. Correto. Mas tem gente que também está ali usando editores de vídeo, aquele deep fake. E às vezes pode, sim, usar a foto, a cara da criança da foto e se adequar em outra coisa, em até mesmo um vídeo pornográfico. Exatamente. Cair ali dentro da Deep Web, como nós falamos. E quando que vai se saber que isso acontece, né? Como que a gente vai tomar ciência? Como que a gente vai tomar conhecimento disso? A inteligência artificial, né? Apareceu não, sempre. Ela existiu, mas ela tomou uma proporção que nos admirou, né? De uns tempos para cá, todo mundo ficou muito admirado com o que ela pode fazer. Mas, uma coisa assim, o lado negativo. O que eu veria, por exemplo? A gente posta um vídeo do nosso filho, né? Está ali naquele comecinho da vida, está falando. E aí no vídeo tem o áudio. A inteligência artificial, o que ela consegue? Captar aquele áudio, fazer uma reprodução. E vamos supor que esses sequestros que a gente vê por telefone, né? Que é muito comum acontecer. Coloca ali no fundo a criança, entendeu? Consegue distorcer, né? Fazer aquele áudio como se estivesse clamando, chamando a criança. Às vezes até o próprio vídeo ele falava. A mãe não está ali ao lado da criança, ou o pai, quem seja. Atende aquilo ali, o psicológico vai falar mais alto. É lógico, a maioria das vezes a pessoa cai, né? A maioria das vezes acontece. Às vezes nem está acontecendo, de fato, o crime. Mas a questão do outro crime, da inteligência artificial, de ter sido feita esse áudio, com a intenção o quê? Com a intenção ruim, né? Com a intenção de obter alguma coisa. Então, foi um presente que, de certa maneira, nós demos, né? Nós facilitamos, nós demos uma sorte ali para o azar. Nós facilitamos algo que nós não temos controle. É, você está falando isso. Eu fiz até uma brincadeira com o meu irmão. O meu irmão, peguei um vídeo dele, né? Eu que estou sempre estudando redes sociais e também inteligência artificial. A gente tem que aprender esses novos mecanismos e ferramentas. Aí eu peguei um vídeo dele, o áudio dele, coloquei lá no... Era um site? Extraiu a voz dele e tudo que eu escrevia saía com a voz do meu irmão. Aí eu acho que esse ponto que você falou é muito válido, porque se você está com um vídeo do teu filhinho lá falando Ah, papai! Vamos jogar bola aqui, não sei o quê. O cara que é vagabundo, e eu volto a dizer essa palavra porque é um pilantra. Ele vai extrair esse áudio e ele vai usar o benefício dele. Com certeza. Não é não? Com certeza. Enquanto nós estamos ali fazendo aquela postagem bem intencionada, querendo mostrar, né? Assim, ficar feliz, né? Com aquela conquista ali, aquela fala da criança. Sempre tem uma pessoa com a intenção ruim ali por trás. E a gente não consegue ver, né? A gente não consegue saber quem é. São casos difíceis de se achar ali ao autor, né? É um dos problemas maiores. Sim. Tem outro problema que eu queria falar antes da gente encerrar a nossa entrevista, que eu acho que está ajudando muita gente, inclusive. WhatsApp na tela aqui para o pessoal. Antes da gente encerrar. Obviamente, a gente tem que ter um controle das redes sociais e do que os nossos filhos estão conversando com qualquer pessoa nas redes sociais. Mas eu, ao identificar que meu filho está conversando com a pessoa mais velha, que aquela conversa tem um tom pesado, o que eu posso fazer? Bom, primeira coisa é ir atrás de um profissional para te orientar. Nesse caso, um advogado. Segundo, provas, né? A gente precisa sempre de provas. Se a conduta dele está mal intencionada e é nítido, então vamos fazer uma coleta. O que a gente pode fazer? Vamos tirar um print, vamos salvar, vamos baixar aquele vídeo. Porque, ao mesmo tempo que se tem, são provas vagas. Elas podem desaparecer. Então, a gente tem que ter sempre elas ali guardadas. Se dirigir a uma delegacia para poder fazer um boletim de ocorrência. Porque, né, a primeira prova, o primeiro passo é registrar o ocorrido. Ah, mas eu não sei quem é a pessoa. Não importa, né? Você tem que chegar na delegacia, você tem que supor tudo o que aconteceu, vai orientado do profissional, expõe, leva as provas e, a partir dali, inicia-se uma ação. Se for o caso, se realmente ali está demonstrado que tem uma conduta maliciosa, uma conduta criminosa, esse é o melhor a se fazer. Tá certo. Bruna, muitíssimo obrigado pelas suas falas. Deixa a tua rede social, caso tenha algum pai, alguma mãe aí que está com alguma dúvida. Será que eles podem entrar em contato com você no inbox lá? Claro, podem mandar. Então, por favor, deixa a tua rede. É, o Instagram é arroba bruna.batista.advogada. Bruna.batista.advogada. Isso, isso mesmo. Tá certo. Tá aparecendo aí no vídeo. Obrigado, doutora Bruna. Obrigada a você. Pelas explicações, eu acho que ajudou muita gente. Valeu. Pessoal, seguinte, Cadu, que bloco pesado. O mundo não é o conto de fadas que falaram que ele seria pra gente quando a gente era criança. A gente tem que expor a realidade, a gente tem que falar de alegria e a gente tem que falar de tristeza e a gente tem que saber equilibrar as dosagens. E esse é um ponto que eu quis trazer hoje, no dia das crianças, porque hoje é o dia delas e a gente tem que se preocupar cada vez mais com essa molecada, com essa meninada aí, porque o mundo não é esse conto de fadas. Nós não estamos vivendo no mundo da Disney, muito pelo contrário. Tem muita gente maldosa querendo fazer mal pra você e pra sua família. Por isso, se previna. Previna-se. Busque ajuda. E aqui no Fala Minas a gente sempre tá trazendo especialistas como a Bruna, que deu um show aqui pra gente ficar esperto, ficar veiaco, e não deixar da chance pro azar.